Hoje, em Receitas Pesca Nova, que tal uma salada de delícias do mar e manga? É simples. Retire da embalagem e descongela as delícias do mar. A seguir, corte as delícias aos cubos. Para o molho, prepare uma manga aos pedaços. E numa taça, junte as natas, duas colheres de queijo para untar, o açúcar, a pimenta rosa e o sumo de um limão. De seguida, trite-o tudo até conseguir um molho homogéneo. Prepara a alface e junte a massa cozida e as delícias do mar. Regue com o molho de manga e terá este leve e delicioso prato pronto a servir. Receitas Pesca Nova, o bom, sai vai!